Olá, está no ar o programa Segunda Musical, a música bem perto de você aqui na TV Assembleia. Hoje vamos receber o violoncelista Josep Bassal, em parceria com o Instituto Cervantes de Belo Horizonte. Natural de Barcelona, na Espanha, o artista toca violoncelo moderno e barroco e é considerado pela crítica como um continuador da melhor tradição espanhola do instrumento. Atualmente, ele dedica-se a recuperar o repertório da Espanha composto para violoncelo e para difundi-lo, fundou o grupo Arpejo Harmônico. Josep Bassal toca com um violoncelo construído por Antônio Guananini. Como solista ou em formações de câmara, ele já se apresentou em mais de 25 países. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 No concerto de hoje, Joseph Bassal apresenta as suítes para violoncelo solo de Johann Sebastian Bach. As seis suítes para violoncelo solo constituem um verdadeiro monumento musical que Bach nos deixou. Dotadas de uma grande riqueza musical e de uma considerável dificuldade técnica, elas são consideradas a primeira obra fundamental na história do violoncelo. A CIDADE NO' A CIDADE NO' A CIDADE NO' Amém. 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 Hoje ficamos por aqui. Participe das gravações do programa toda segunda-feira às oito da noite no Teatro da Assembleia. Envie suas sugestões para nosso e-mail segunda.musical.roba.almg.gov.br. O segundo musical é uma realização da Assembleia de Minas com o patrocínio da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, da COFAL, Apleng, Asleng e Sindaleng. Muito obrigada pela sua audiência e semana que vem tem mais.